Muito bem, Halfbox, mais uma vez no ar para falarmos de bandas de locais bem diferentes. Vou falar hoje de mais um grupo que vem lá da ilha de Guan, uma ilha que pertence aos Estados Unidos, na verdade funciona mais como uma base de espionagem, uma base naval americana no Oceano Pacífico. Tem uma população que beira aos 150 mil habitantes, mais ou menos. Eles tem como origem os Chamorros, é um povo meio assim com cara de havaiano, que seria o povo original da ilha de Guan. A gente vai mostrar para vocês uma outra banda, já mostrei uma banda para vocês anteriormente, a gente já falou sobre um grupo, vamos falar do Slave Soul hoje, Slave Soul é uma banda mais death metal, meio modernoso, que também já acabou, era de 2000 a 2008, foi o que durou a banda, e eles lançaram apenas um EP, o Syphilization, a Syphilis dominando a população. Consegui achar apenas essa faixa título mesmo, Syphilization, a gente vai mostrar um trechinho aí para vocês, depois vou voltar a falar um pouquinho sobre Slave Soul. E aí A gente vai mostrar um pouco sobre Slave Soul. E aí O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o é só essa faixa mesmo desse EP, o EP tem várias músicas, mas a gente só conseguiu essa faixa e das 6 bandas que a gente conseguiu achar que tem lá no Ciclopédia Metalon, que vem de Guan, duas a gente conseguiu mostrar pra vocês foi o Reign of Torture e agora o Slave Soul, as outras a gente não conseguiu achar nada pra mostrar se alguém tiver alguma coisa, quiser mostrar alguma coisa pra gente, enviar manda aí que a gente consegue divulgar a banda infelizmente não tem mais o que falar do Slave Soul, a gente pode só falar da formação da banda o Junior no baixo, Roy Demachine na bateria, o Phillip na guitarra, o Jun também na guitarra e o Hans nos vocais, o álbum foi lançado na forma de um CD em 2003 pela Slave Studios ou seja, totalmente independente e nada mais a dizer sobre o Slave Soul então tá aí, pelo menos você conheceu mais uma banda de um local diferente ficamos por aqui, até a próxima